Eu fui no chão, eu fui no ronco, e o irmão dela era a visão que era a conta. Azimiro, chamava Azimiro. Azimiro, o filho está por aí, ele disse, está aqui o Salçabino. Vigíssimo ele pega um ele aí, já, que mal. Desculpe o tempo de rima dando negune, passei o tempo de chuva, passei o tempo de candinheiro. Toda vez que eu ia me subindo os pés, escorregava. Não sei que milagre, ainda, sortei para o lado de fora, tinha cortado uma tranca de candinheiro no pedaço dele. Aquelas agulhonas, assim, danelas, o vazio, assim, nas pontas do toco de candinheiro. Era um sangue lá perto, eu passava a mão, assim, saia, lavada de sangue. Batei um rio, assim, amarrar a leveira, e eu correndo água direta. Tinha uma casa, eu nasci para o diboto, diborro, caçurro eu peguei, né? E eu embofei para o diboto, a beia amarela que é só a gota do dedo. Eita! Chega, ficavam assim, arrepiados, assim, e eu ali, abaixado, deitado, assim, espiando. E eu, pai, nós vamos ainda andar na revancheira da vieira, no chão, meu corpo riboteiro. Que coisa, pai! E o irmão dela era visão que era a gota. Azimiro! Chamava Azimiro. Azimiro, o filho está por aí, ele disse, tá aqui só sabendo. A gente me pegou, ele aí, já, se mora. Desculpa, o tempo de ribodão negune. Tempo de chuva, a secuna de candeeiro. Toda vez que eu ia me subindo, os pés escorregavam. Não sei que milagre, ainda, saltei para o lado de fora. Tinha cortado uma tampa de candeeiro, assim, no pé da fila. Tava aquelas agulhonas, assim, dando nela, o vazio, assim, na ponta do topo de candeeiro. Era um sangue lá perto, eu passava a mão, assim, saia lavada de sangue. Mas tem um rio, assim, chamava a leveira. E um correndo água direto. E uma casuna, assim, por debaixo, debaixo. Cachurva fez, né? E eu emboquei para debaixo. Uma beia amarela que só gota de debaixo. Eita! E eles ficavam, assim, arrepiados, assim. E eu, ali, abaixado, deitado, assim, espinhando. Pai e mãe vão ainda andar na rebanceira da Vieira. Hum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí